L. Johnson, a pergunta é pra você. Você já deu carteirada pra conseguir alguma coisa? Meu Deus, claro que não. Esse claro que não é que já deu, viu, cara? Claro que não. Não se faz isso. Ou você entra ou você não entra. A Fabíola vai contar uma famosa que admite que dá carteirada pra conseguir benefícios. Quem é, Fabíola? É a Ingrid Guimarães. E ela confessou isso? Ela falou, ela confessou que quando ela liga pra fazer uma reserva e não tem lugar, ela dá carteirada. Ela fala, oi, aqui é a Ingrid Guimarães. Sabe como quem não quer nada? E aí ela acabar conseguindo o que ela quer. Mas se o cara falar assim, sim, quem é Ingrid Guimarães? Isso, é isso aí. O problema todo é esse, gente. Aí ela fala. Eu não tenho essa pretensão, não que seja pretenciosa, mas eu não vou falar, ah, é o Harry Johnson. O cara vai falar, quem? Eu vou falar, nada, desculpa, amigo, não tem uma mesa. Então é melhor não, é melhor risco. Ela corre esse risco, né? Você riscou, não sei quem é Ingrid Guimarães. Aí não sabe, ela diz, sou fulano de tal, tá fazendo novela, faço teatro, faço cinema.